Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. A mãe dela, o que é isso minha filha? Vai separar por causa de 99 centavos? Não compensa, não compensa isso não. Eu vou te falar uma coisa. Cara, já assisti show seu, a gente já fez show junto. Mano, é uma coisa absurda o que você fala no palco, cara. E você zoa a galera da plateia? Qualquer outra pessoa iria apanhar, velho, as coisas que você fala e a galera rindo, não é? É, mas é o meu público que é assim. Só que também com esse negócio de abrir o microfone agora, vira um bate-papo de quinta série, Vilela. Ah, é? É quinta série, os caras querendo me zoar, eu querendo zoar os caras. Ah, legal pra caramba, cara. É, é da hora, bicho. Foi do que que os caras te xingam, te zoam? Não, quer me zoar, quer fazer zoeira. E esse negócio da piada é engraçado, porque eu abri pra galera me desafiar. Ah, é? Eu quero uma piada de mindinho, eu quero uma piada de astronauta. Mas você acredita que como eu tô há 10 anos na praça, viralizou muita piada minha já, Vilela. Muita piada. Fala umas aí que viralizaram. Tô bebendo, eu já tô meio... Eu tô vendo que você tá dando três dozinhas dessa aqui. Eu sou fraco, cara. Não, eu tomei duas garrafas de vinho, só assim. Fui dormir rindo a minha mulher. Sozinho, sozinho. Não, assim ó, por exemplo, viralizou, eu já contando que eu fui no outro podcast do Bolo do Carioca, o Ticaracatica. Viralizou uma porrada de piada ali. Aí o que acontece? Chega no show, a galera pede aquela piada. Ah, tipo o show de música. É que nem música. Oito Infinito. Conhece o Oito Infinito? Sei. Então, o que mais pedem é o Oito Infinito. Eu registrei essa porra dessa marca, o Oito Infinito. É mesmo? É, vai sair uma linha de camiseta do Oito Infinito. Mas porque, tipo, ela não existiu, você deu uma adaptada nessa piada? Não, eu inventei. O Oito Infinito foi o que eu inventei. Já fez? Não fiz, cara. Eu posso ensinar para a sua audiência? Como é que funciona? Você tem que chegar em casa hoje, hoje, hoje. Pedir para a sua mulher sentar com as pernas dobradas na cama. O quê? Sentar na cama, com a bunda na cama, pelada, e dobrar a perna aqui assim. E encostar as costas na cabeceira da cama. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor. Porque ela encosta na parede gelada, o bico do peito fica duro na hora. Parece que está com tesão de verdade, a mulher. Aí você vem com a língua na ponta do grelo. Na ponta do grelo. E sem passar nos buracos da xoxota e do cu, você fica fazendo um movimento de oito infinito assim. Grelo, cu. Grelo, cu. Grelo, cu. Cinco minutos já vê a barba do que abominando. Fica aquele escorrendo. Fica escorrendo, chorando, chorando. E você continua, grelo, cu. A mulher começa a arrastar o cu na cama e jogando a xoxota na tua cara assim, ó. E tu dominando. Grelo, cu, grelo, cu. Sem chupar, só passando. Grelo, cu. Quando tu vê, ela está com o cu no pé da cama. E a cama está com um rastro de lesma seca. De fora a fora que fica aquela baba secando assim. Bom demais. É bom. Não, por exemplo, outra do cabaço. Qual que é? Que a menina queria casar. E o cara querendo comer ela, querendo comer ela. Falou, não, só caso se for visto. Só caso se for visto. Porque eu sou visto, eu não posso dar. Eu só caso se for visto. Aí o cara foi lá e deu um jeito, casou com ela. No dia do casamento, ela ligou para a mãe dela. Ela falou, mamãe, a senhora precisa me ajudar. Porque eu estou toda arrombada já. Odeio foi muito já. Não dei pouco não, mãe. Odeio foi muito. Se for pensar bem, eu acho que o meu priquito deve vir do umbigo até o cu direto. Porque eu dei muito, acho que rasgou tudo já, mamãe. Aí a mãe dela falou assim, faça que nem eu fiz. Aconteceu isso comigo com o seu pai também. Eu falei que era virgem e não era. Você coloca uma colher de pólvora. Na hora que ele bater, a pólvora vai esquentar, faz puff. Aí ele vai perguntar, o que foi isso? Aí você fala, foi meu cabaço que estourou. Aí ela pegou, comprou a pólvora, pegou uma colher de pólvora, botou na chachota. Mesmo coisa, nada. Não parava. Não tinha mais garra. Aí ela pegou, encheu uma lata daquela de suvinil de 18 litros, sabe? Tem a boca quadrada. Encaixou nos couros. Levantou a perna, encheu do pé da barriga até o priquito de pólvora. E ficou vazando igual uma ampulheta, assim, a areia, assim, ó. A pólvora vazando no meio do priquito dela. Ela andava, ficava aquele rastinho, assim. Aí ela foi derreter uma vela preta, de sete dias, e botou aquela cera preta aqui e tampou. Casou, na hora da lua de mel, ela deitou, abriu as pernas, bateu a luz. Ele olhou e falou, eita. Ela falou, o que foi? Nunca vi uma chachota, não? Ele falou, brilhando desse jeito? Não. A luz batendo na cera. Ele veio com a rola dura e tentando furar aquela cera. Ele falou, e aqui é um cabaço, olha, ó. Aí, aqui é um cabaço. Aí, ó, o cabaço aqui é um cabaço. Na hora que o pau entrou, deu treino e batida. Pum! Ele estourou a pólvora. Uma fumaceira dentro do quarto, um cheiro de pentelho queimado. Ele falou, o que foi isso, meu amor? Ela falou, o meu cabaço que foi embora. Ele falou, e ele volta? Ela falou, por quê? Ela falou, porque minha rola foi junto. Isso eu contei no podcast dos meninos, viralizou essa porra.